Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom. Se você conhece, cante comigo, eu te convido a louvar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Sim, ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada perderei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E o dia voltará do céu para nos buscar. Para sempre reinará. Aleluia. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se não formos para Ele pela Sua volta, iremos pela morte. Mas certamente estaremos em Sua presença. Então entregue-se ao Senhor. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Nós usamos uma expressão nessa música, a expressão Maranata, que é desconhecida por muitas pessoas. E essa expressão Maranata, ela está explicada na própria canção. Significa, ora, vem Senhor Jesus. E essa é uma promessa fiel, feita pelo Senhor Jesus, de que um dia Ele iria voltar. Várias gerações passaram e Jesus não voltou durante a Sua época. E pode ser que aconteça com a nossa geração também. Eu quero dizer para você, que se nós não formos ao encontro do Senhor Jesus pela Sua volta na nossa geração, nós iremos por meio da morte. A Bíblia nos diz que aos homens está ordenado que morram uma só vez. Não existe, de acordo com a Bíblia, uma segunda chance. A chance que a gente tem de andar com Deus é agora. Essa vida que atravessou a rua ali, uma fatalidade, foi atropelado, partiu, morreu, acabou a chance. Acabou a chance. Ficou doente, pô, morreu, acabou a chance. Aos homens está ordenado que morra uma só vez. É uma chance só e essa chance é essa vida pela fé. A gente tem que crer. Se a gente crer e não praticar, tem um versículo na carta do apóstolo Tiago, no Novo Testamento, e ele diz assim, você acredita que existe somente um Deus? Aí ele diz, você faz bem. Só que tem um detalhe, os demônios também acreditam nisso e ainda estremecem. Mas nem por isso eles vão ser salvos. Nem por isso eles tomaram jeito. Então, a gente precisa crer e tomar uma atitude de arrependimento, de compromisso com Jesus. Porque existe somente essa chance. Aos homens está ordenado que morram uma só vez. Jesus não vai ter segunda vida, não vai ter terceira vida, não vai ter vida posterior, vida... Não. Vindo depois da morte o juízo. Se Jesus voltar, teremos um juízo, teremos que acertar as contas. Se morrermos, teremos um juízo, teremos que acertar as contas. E a única maneira que nós temos de sermos considerados inocentes, salvos, justificados no dia do juízo de Deus, é se nos arrependermos dos nossos pecados e assumirmos um compromisso público com Jesus. Público por quê? Porque Jesus falou, aquele que testemunhar meu respeito diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, também eu me envergonharei dele perante meu Pai e os seus anjos. Então, testemunho público de Jesus. Amém, glória a Deus. Aceitando-o em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo. Se você crê que Jesus é o nosso Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão, volte correndo para Deus. Se você crê nele e realmente o ama. Confia nele se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E o mais ele fará. Porque Jesus, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome. Nós bendizemos, Senhor, o teu nome. Nome sobre todo nome. Tu és o único verdadeiro Deus. Não existe outro além de ti. Tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor. E a nossa cidade, ó Deus, Guapimirim, Rio de Janeiro. Louva ao Senhor em praça pública. Busca a tua presença enquanto se pode achar. Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa debilidade. E por isso pedimos a presença do teu Espírito Santo sobrando sobre nós. Assim como o Espírito soprou sobre aquele grande vale de ossos secos do profeta Ezequiel. Ele nos narra aquela história, Senhor. Que teu Espírito sopre sobre a praça da emancipação em Guapimirim, Rio de Janeiro. Trazendo vida. Trazendo vida sobre ossos secos que nos tornamos, Senhor. Por causa das nossas atitudes pecaminosas que nos afastaram de ti. Trazendo, Senhor, vida. Trazendo arrependimento. Trazendo fé única e exclusiva no nome do teu Filho Jesus. Quebrando alianças, Senhor, que não venham de ti. Alianças que são feitas, Senhor, com as trevas, com o mal. Que a nossa aliança seja feita em ti, ó Deus. Por Cristo Jesus. Traga salvação, traga perdão, traga restauração, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa cidade. Tenha misericórdia das nossas famílias e das nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a ti. Porque do Senhor vem o nosso socorro. Do Senhor vem a nossa salvação. E outro nós não construímos, senão somente a ti. Em nome de Jesus, adeus. Queremos a tua graça. Queremos a tua glória. Queremos a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.